Carra o em bigode, famoso estalionatário, no insta ele bosta, quer pique? Tá tudo diferente agora, tá tudo mudado, tá tudo diferente agora, tá tudo mudado As piranha só quer dar pros menores que estalionatário, vai, já tá pux, já tá pux Carra o em bigode Esse é o bonde do Raul, bonde dos estalionatário Esse é o bonde do Raul, bonde dos estalionatário Nas piranha da quebrada, nós se empurra Porra, 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 porra Porri 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 porっち-mo de Porra Tá com vontade de me dar Esse é o maloca original Vai te dar o papo Vai te dar o papo Tá tudo diferente, agora tá tudo mudado Tá tudo diferente, agora tá tudo mudado As piranha só quer dar pros menores que é o telhonatário As piranha só quer dar pros menores que é o telhonatário Vai, joga pro... Carravo, hein, meu? Joga pro bandido Vapo que passa os cartão clonado Joga, joga pro bandido Vapo Joga, joga pro bandido Vapo Joga, joga pro bandido Vapo Joga pro bandido Vapo Esse é o bandido Raul, bandido estelhonatário Nas piranha da quebrada nós empurrei Empurrei, 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 empurrei Porri, 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 por Vai ficar o papo Clube 17, fabrica de Madelon Fabrica de Madelon Fabrica de Madelon